Eu sei que a orientação é não abrir câmeras, mas a gente segue, na medida do possível, as orientações. Então, se quiserem abrir, para a gente poder, antes de começar, dar um oi ali. Quem quiser, quem não quiser, não tem problema. Até porque, para quem já participou do curso de teletrabalho, a Ana, por exemplo, está escondida. Está no cinema, fazendo curso no túnel. Quem já participou do curso de teletrabalho sabe que as aulas não são expositivas. Fala, Emily. Emily? Ela abriu o microfone e fechou, deu uma voz metálica. Então, eu vou esperar mais uns minutinhos, começar de leitinho, o horário, para não pegar ninguém de surpresa, porque eu sei que ontem, na aula da professora Viviane... Ah, bom dia. Não, pode abrir, não tem problema. A gente pode fazer uso do recurso, que tem a mãozinha, para pedir a palavra. Aí, quando for falar, pode abrir a câmera ou não, pode só falar. Mas é... É meio difícil falar com caixinhas, assim, como se a gente estivesse sozinho, né? Tudo bom, Jefferson? Prazer... Presente. Começou a lista de presenças dos presentes? Presente? Enfim, vamos começar devagarinho, assim, falando sobre coisas que depois eu retomo. É bom estar de volta, após pouco tempo, aqui, à Escola Superior da Advocacia de São Paulo, a convite da professora Viviane. Ó, chegou ela ali. Então tá, pode entrar, Viviane. Seja bem-vinda. Não vai aparecer aí? Nós tivemos, há poucas semanas, ainda no mês de julho e agosto... Ah, ela tá na fisioterapia. Nós tivemos um curso sobre teletrabalho, que acho que algumas e alguns de vocês participaram. Foi uma experiência bem diferente pra mim. Embora eu e a professora Viviane já tenhamos alguns projetos. E aí surgiu essa nova oportunidade sobre uma brincadeira que ela já contou pra vocês e que foi exatamente aquilo ali. Dibam, Mayara. Foi exatamente aquilo ali. Ela tá sem som, mas eu vi o bom dia, que deu pra ver. Ela brincou, ela fez aquilo que a minha geração não tá muito acostumada, ela abriu caixinhas pensando alto e disse, que tema vocês gostariam que fosse feito um curso na Escola Superior? E aí eu brinquei e eu escrevi assim pra ela, não exatamente o que ela falou. Eu disse, a influência do TikTok no direito e processo do trabalho. Falei brincando por causa da decisão que tinha sido divulgada há poucos dias. E ela não só achou a ideia interessante, por isso a gente tem que cuidar com as brincadeiras, principalmente na internet, como ela postou a sugestão pra ver a repercussão da brincadeira. E aí aconteceu aquilo que ela descreveu. As pessoas disseram, não, realmente, é interessante, é instigante, é importante. Vamos falar sobre isso. E no direito as coisas funcionam mais ou menos dessa maneira. Nada tem importância até que alguém acredite que tenha e faz todo um movimento pra levar aquilo pro legislador, pro judiciário, pro poder executivo e a gente discutir. Não tem como ficar esperando a lei, porque a lei é a última coisa que acontece. Então muitas vezes a construção jurisprudencial, a partir das teses que vocês, como advogados e advogados trazem, constrói toda uma teia protetiva ou regulamentar, como, por exemplo, as horas em itinere, que são uma construção jurisprudencial, como a questão da redução do intervalo, gerar ou não o pagamento de horas extras. Claro que existem regras, mas essas regras de costume e de regras são aplicadas por analogia. Já são nove horas, acho que a gente pode começar devagarinho. Eu vou me apresentar, vou dar um contexto do que eu imagino que seja o objeto dessa aula e da aula de sexta, e aí a gente vai trabalhando passo a passo. Pra quem não me conhece, eu sou o Oscar, Oscar Croste, sou juiz do trabalho em Santa Catarina, CRT da 12ª região, atuo desde o ano passado, de setembro, outubro do ano passado, em São Miguel do Oeste, que é o extremo oeste catarinense. Quando eu falo extremo, eu sou a última unidade antes da fronteira com a Argentina, então nós estamos na mesma linha de Foz do Iguaçu, pra ter uma ideia em termos de mapa, mas eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, mas já resido e atuo em Santa Catarina desde 2005. Antes disso, eu fui servidor do TRT da 4ª região, por três anos e meio. Esse ano eu completo 20 anos de serviço público estatutário e de graduação, e eu fiz a minha carreira, não vou dizer acadêmica, porque eu não me considero uma acadêmica, fora do direito. O meu mestrado foi desenvolvimento regional, que é uma área interdisciplinar, eu pesquisei o fenômeno das facções, que é uma forma específica de terceirização muito comum na região de Blumenau, que aí é o oeste invertido, é quase no litoral, onde eu atuei por quase 15 anos, e depois eu fiz um curso, que não tem correspondência em termos de situação no Brasil, chamado diploma superior. Ele não é uma especialização e também não é no direito, em ciências sociais, que é relações de trabalho e sindicalismo, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina, a Flaxo. Além disso, eu participo bastante de atividades da nossa Escola Judicial, faz parte do Conselho, e também da revista do TRT 12, que mês que vem vai ser lançada, e eu já antecipo a vocês que é um veículo bastante democrático e plural, de modo que, quando for lançado o edital, por abril, maio, eu recomendo que acompanhem, porque nós valorizamos muito a participação. Não que a qualidade dos trabalhos não seja importante, mas não há titulação mínima, inclusive há graduandos que publicam, e pós-doutores, então vale mesmo o debate. Além disso, eu ministro aulas e alguns cursos de pós-graduação, que eu sou convidado, em Blumenau, Joinville, Brusque, Porto Alegre e outras situações, Rio do Sul. E também, agora, com a pandemia, já de dois anos e meio para cá, bastante cursos online. Então, antes nós fazíamos, eu, professora Viviane e outros colegas, cursos presenciais nas subseções da UAB, e agora esses cursos estão online. Além disso, tem algumas publicações, mandei para vocês um resumo do currículo. A mais recente dela, o curso, curso não, a coleção Direito, Tecnologia e Trabalho, juntamente com a professora Viviane, que está no volume 2. Nós temos o Direito, Tecnologia e Trabalho, vou apresentá-los aqui para vocês. Temos o Direito, Tecnologia e Trabalho, que foi lançado no primeiro semestre, e o mais, Direito, Tecnologia e Trabalho, que foi lançado agora há algumas semanas. São textos sobre o Direito do Trabalho, a tecnologia e uma análise crítica. A exceção de mim, da professora Viviane, os demais autores e autoras, são todos diferentes, de um volume para outro. E, provavelmente, em 2023, nós vamos lançar o terceiro volume, mas aí são detalhes que virão com o tempo. Vamos começar, então, feita essa apresentação, nem tão breve quanto eu gostaria. Quem iria entrar já entrou, quem não entrou vai assistir depois ou pegar pelo caminho. A professora Viviane já fez uma introdução belíssima, como na edição 1 do curso, essa aqui já é a edição 2, explicando como chegamos até aqui. O que a internet realmente trouxe de novidade, o que a internet acabou acelerando e o que nós dizemos que mudou em termos sociais. Eu, além de tudo isso que vocês ouviram, eu sou pai, eu tenho três filhas, com 10, 13 e 15 anos, sempre que tem alguma coisa relacionada a redes e internet, eu troco uma ideia com elas, porque elas já nasceram ponto com. Eu sou analógico e tento não ficar muito para trás. E nós notamos uma grande diferença entre pessoas que nasceram antes da internet e aprenderam a usá-la, se tornando hoje fluentes, digamos assim, e pessoas que nunca viram um mundo sem internet. E isso é extremamente importante de perceber, porque essa diferença eu trouxe naquele texto que eu recomendei para alguns. Eu vou colocar aqui no chat, porque eu sei que nem todos estão no grupo. Eu recomendei no grupo de WhatsApp, que a professora Viviane criou. Só um pouquinho que eu vou digitar aqui no chat. O texto sobre redes sociais e direito material e processual do trabalho, que está no blog Direito do Trabalho Crítico, que é meu. Ele não é o último texto, se não me engano é o penúltimo. Vocês clicam ali e vão entender. O que eu postei ali, e eu acho que é um mote interessante para a gente começar a tratar. Todas as pessoas, sejam advogadas, juízes, membros do Ministério Público ou atuantes em outras carreiras, elas não são neutras, elas têm toda uma carga familiar, histórica, regional e principalmente de classe, que são classes populares ou classes mais abastadas, de gênero, homens, mulheres ou outra denominação que se adotar, e também de raça, raça entendido como etnia. A minha forma de me relacionar com os outros ou de ver o mundo vai partir de quem eu sou e como eu cheguei nesse estágio. E isso vai também influenciar na forma com que eu me relaciono na internet, como eu me manifesto, como eu leio, quais são as minhas áreas de interesse. Em se tratando de poder judiciário, vocês antes mesmo de saber qual vai ser a resposta da juiz ou do juiz a uma demanda que envolva as redes sociais, vocês podem ter um termômetro a partir de como essa pessoa, julgadora ou julgador, se coloca nas redes. Não tem perfis. Não tem perfis. Tem um blog. Está no Facebook, mas não no Instagram. Está no Instagram, no Snapchat, no Facebook, em todas as redes possíveis e imagináveis, no Twitter. E isso vai fazer com que, na hora de entender o que vocês estão colocando, ele precise ou não se esforçar para dialogar no léxico, entre aspas, da internet e da tecnologia. É muito diferente vocês conversarem com uma trabalhadora, um trabalhador de 20 anos, que se bobear não tem dedo, tem USB, já nasceu conectado, e o pai e a mãe desse trabalhador com 45, 50 anos. A forma com que um e outro entendem as redes é totalmente oposta. E a forma que eu, que não sou um trabalhador empregado da CLT, mas sou um trabalhador estatutário regido pela Loma Vejo, é diferente. O meu lugar no mundo e o meu lugar no mundo virtual não tem grande diferença, até porque uma determinação legal é que eu não viole as prerrogativas e nem mesmo o código de ética da magistratura nas redes. Mas para quem não tem um código dessa matriz, digamos assim, eu me realizo na rede. Eu sou quem eu quero ser no metaverso. A minha vida é muito mais interessante, eu sou muito mais descolado. E para os mais antigos, ou jovens há mais tempo, como alguns dizem, eu coloquei no texto, a internet é simplesmente uma janela, um espelho, uma projeção. Então, causa bastante espanto a uma desembargadora, com seus 50, 60 anos, quando instada pela parte contrária, vê a dancinha do TikTok dizendo, vamos lá processar a empresa tóxica, do que a própria pessoa que fez a dancinha. Dia desses, o tribunal eleitoral de uma região, que agora eu não me recordo, o juiz que estava presidindo a sessão para fazer com que os jovens de 16 anos, antes de 18, fizessem o título, chamou-os por meio de uma dancinha do TikTok. Entendeu que a forma era mais importante que o conteúdo para acessar aquele público. Não são poucos os advogados, juízes, membros do Ministério Público, que são professores que fazem uso dessa tecnologia para fins didáticos. Então, essa geração que se manifestou dessa maneira e foi multada no acórdão, a sentença foi de rejeição do pedido, porque entendeu que o depoimento era suspeito, era parcial, inclusive havia um colúio, e o acórdão foi altamente reprovável. Estão fazendo recortes etários, e foi isso que eu trabalhei no texto que eu recomendei para vocês, que está ali no blog Direito do Trabalho Crítico. Mais do que o fato em si, o fenômeno em si, nós temos as lentes. Uma pessoa de 20 anos não usa óculos, uma pessoa de 40 usa uma determinada lente com grau, e uma de 60, 65, 70, usa outra. Embora essas pessoas que estejam mais longe das bases, elas tenham assistentes com idades mais próximas das partes. Mas, ainda assim, a palavra final é da desembargadora, do desembargador, ou da ministra e do ministro. Então, o primeiro recorte que eu faço para vocês, que é extremamente interessante, é saber quem vai julgar este processo. Não fazer uma devassa na vida, ser um stalker, não, mas entender se aquela pessoa já teve decisões envolvendo tecnologia, de modo geral, não necessariamente as redes. E como ela dialoga com isso? Porque o direito se preocupa muito com o passado, com os fatos, e manter a ordem das coisas com base no que já foi. As redes sociais, a internet, a tecnologia, estão sempre de olho no futuro. E entre estar de olho no futuro e ficar preocupado com o passado, a vida acontece no presente, no aqui e agora. Então, nós temos várias dimensões no mesmo espaço-tempo. E o que eu quero dizer com isso? Internet não é um território sem lei. Porque, primeiro, internet não é um território. Quando muito, a internet e as redes são um espelho, uma projeção, uma replicagem daquilo que a gente tem no mundo sensível. Mesmo que em recorte. Eu só mostro a minha parte interessante, não mostro os meus defeitos. mas é um recorte. E por que que repercute de maneira tão intensa? Maiara, você que abriu a câmera aí, está tomando café, está meio descretinho. Por que que quando alguma coisa acontece na internet ou na rede social, o barulho que isso produz é tão grande comparado ao que acontece no mundo dos fatos, no mundo sensível? O que que parece para você? A internet tem um grande número de espectadores, uma geração que vinha em função dela, todo um mercado. É como se fosse realmente um mundo onde a acessibilidade é muito rápida. Hoje, todo mundo tem internet, até num país de terceiro mundo, como o Brasil. Então, o largo alcance da internet, a facilidade de compartilhamento, ela faz com que cheie em fração de segundos, que é o que chamam de viralizar, né? Perfeito. Eu ia te fazer uma pergunta, mas quando falou que chega em fração de segundos, tu matou minha pergunta. Que existem mais pessoas dentro das redes ou fora? Com certeza dentro, né? Principalmente as pessoas ativas economicamente, porque a geração que já está se aposentando, que é os 60, 65, são as pessoas que têm mais dificuldade no acesso à internet, a se habituar, e as pessoas que já realmente nasceram na era da internet estão entrando no mercado de trabalho. Acredito que é por isso que existe um comércio tão forte de internet hoje. Não, não, eu sei, mas eu te pergunto também. Mas eu te digo assim, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Hoje tu falou que todo mundo tem internet. Tem 200 milhões de pessoas fora da rede. E dentro da rede tem mais ou menos do que 200. A minha pergunta é no seguinte sentido, embora quase todo mundo tenha, não é todo mundo, que sempre tem alguém que fica fora por opção, por que o barulho da internet com menos gente é tão mais alto que o barulho de fora? Tu deu o sinal que é a questão da velocidade. A coisa viraliza, é mais do que a fofoca. A fofoca é local. e a internet não tem território. Ela simplesmente chega que um fato que aconteceu, de que cidade você está falando? São Paulo. São Paulo, capital, chegue no mesmo momento no bairro vizinho ao seu e em Brumenau. Chegue em Rio Branco, no Acre, com a mesma velocidade que em Salvador, na Bahia. Porque é instantâneo. Só que o que acontece? Essa velocidade, ela acontece para o bem e para o mal. Por que para o bem? Por bem, porque universaliza a informação, o fato. Inclusive, essa aula aqui está sendo feita para dezenas de cidades simultaneamente com o custo muito baixo. Seria inviável juntar 288 inscritos numa sala, que é o que nós temos aqui, porque tem gente que vai assistir online, tem gente que vai assistir em tempo real, outros de forma assíncrona. E o para o mal? Por quê? Porque a impressão que dá é que a coisa tem um recorte que aparece na rede. Se não houvesse divulgação do acórdão da testemunha que fez a dancinha com a autora para processar a empresa tóxica, nós nunca nos preocuparíamos com essa discussão que estamos tendo aqui. Porque os casos de internet são muito específicos, regionais, pontuais, mas quando vai para um site de notícias e esse site é replicado por perfis, por blogs, por todo mundo, quando vê, parece que aquilo ali foi o assunto do dia. O mundo trabalhista parou para discutir o TikTok. Assim como passou, daqui a pouco vem outro caso e outro caso. Essa semana, um professor que eu gosto muito, que é o Fabrício Lima, ele postou uma foto que provavelmente veio de algum outro perfil, com o rosto da pessoa com emoji, dizendo assim, não quiseram me dar um dia de folga, meti 15 dias de atestado. A pessoa foi para a rede social dizer isso. Eu já julguei processos em que havia na rede a impressão de que era outro planeta e ninguém saberia. E por que a pessoa faz isso, se autoincrimina ou confessa? Porque entende que há uma separação. uma coisa é a realidade e a internet é quase como se fosse dentro da minha cabeça, ninguém vai ver. E a gente precisa entender que muitas vezes o espaço da internet não é público, porque existem perfis fechados, existem grupos fechados, inclusive de aplicativos que não são considerados originariamente redes sociais. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação instantânea que deu margem à criação de grupos. E a partir dos grupos tudo pode acontecer, porque a gente conhece algumas pessoas, não todas, umas dão print, outras não dão. E aí, por exemplo, vou trazer um caso da magistratura, que há uns anos atrás num grupo, que não era o WhatsApp, mas era uma rede de e-mails, aquela lista de e-mails, um determinado juiz, isso está na internet se quiserem pesquisar, estava com um processo complicado e trouxe algumas questões em tese para que os colegas falassem das suas experiências com aquilo para ele formar o convencimento. E alguns colegas entenderam o contrário de outros e deram a entender que aquela pessoa que iria julgar o processo estava fazendo um plebiscito e terceirizando, delegando o poder de decisão para outros juízes, tornando público um caso que estava sob sua guarda, o que é totalmente contrário a Lomã. Mas não foi o que aconteceu. Eu estava no grupo, não opinei, mas ele simplesmente disse assim, eu nunca me deparei com este tipo de abordagem. Vocês já julgaram? O que vocês decidiram? Me tragam o subsídio. Em momento algum ele disse, decidam para mim ou eu vou botar em votação e quem ganhar. Não era uma assembleia de condomínio. Era realmente um espaço de troca, só que era um espaço de troca privado que acabou sendo levado ao conhecimento da imprensa e a abordagem que a imprensa fez foi totalmente tendenciosa, buscando o afastamento daquela pessoa do caso, dizendo que ela estava ferindo os deveres que qualquer juiz ou juiz tem que ter diante de um caso concreto, que o julgamento é monocrático, é individual, ele não pode ficar levando a conhecimento de outras pessoas. Então, não foi o fato que aconteceu, mas o desdobramento em rede que cria uma versão que muitas vezes é contrária ao fato. E aí eu vou trazer para vocês, agora conforme o trabalho for avançando, precedentes que lembram muito uma frase que é atribuída a Freud, mas que ninguém tem certeza, porque ninguém conviveu com ele, que diz assim, quando Ednilson, né, quando Ednilson fala de Mayara, Ednilson fala mais de Ednilson do que de Mayara. Então, quando uma juiz ou um juiz fazem uma análise e valoram determinado fato em rede, muitas vezes estão falando mais de si do que do outro. Então, além de trazer a sua visão de mundo, a gente se identifica. E o que acontece? Por que eu estou trazendo isso? Porque além de eu ser homem, branco, heterossexual, pai de família, colorado, gaúcho, etc, etc, eu posso entender o porquê das minhas restrições estatutárias, de não poder me manifestar política partidariamente em redes, de não poder, agora recentemente, sair uma resolução do CNJ dizendo que os juízes e juízes não devem fazer divulgação em redes sociais de versões ou de fake news contra o processo democrático, uma série de coisas assim, eu posso entender que pelo meu papel eu tenho essa restrição e é importante ou eu posso não entender e querer levá-la para os outros. Então, a Emily não deve poder ficar falando essas coisas na rede, o Benedito não deve fazer essas coisas na rede, mas eles não são juízes, eles são advogados, advogadas, são outros. Então, eu acabo levando uma mágoa ou um mal entendimento do que é a rede social e a magistratura para as relações particulares e dizendo assim, o empregador tem mais é que dizer, você vai fazer propaganda do produto que você vende no seu perfil pessoal. O perfil pessoal é quase como uma digital. A pessoa é lida, vista, identificada e agora, cada vez mais, se fez uma ruptura, eu, inclusive, tenho um perfil pessoal que bota foto de cachorro, família, caranguejo, papagaio e o jurídico. Não que elas não sejam compatíveis, mas tem gente que quer saber do direito, tem gente que quer saber do avesso. Só que o empregador chega e diz assim, Rosiane, já que você está trabalhando com a gente, agora você vai começar a botar toda semana o voucher da promoção do Pag3, leve 4. Mas só um pouquinho. O perfil da Rosiane é voltado à proteção dos animais abandonados, ela tem interesse na ONG ou na igreja que ela frequenta ou em alguma causa que tenha a ver com a Rosiane. Pode o empregador se envolver dessa maneira na vida do trabalhador e querer que ele mais do que use o seu tempo fora do trabalho, mas que ele use a sua projeção nas redes sociais para promover a empresa. Essa discussão é uma discussão muito complexa, mas cuja resolução para mim é bastante simples. Como eu disse, não existe lá internet cá mundo real. Existe o mundo real e recortes desse mundo real que a gente joga na janela que se chama internet. É como se a janela fosse ali. O Ednilson quer que eu veja ali, o Ednilson, tem ali uma janela com uma cortina e um fundo neutro. O meu fundo é uma estante de livros. Outras pessoas têm outro fundo, mas vai saber o que é. a Viviane está ali, a Viviane está na fisioterapia de máscara. Vai saber o que cada um, cada uma de vocês quer mostrar. Isso não é toda a realidade, é justamente um recorte, uma caixa. Pode falar, Ednilson. Professor, em relação, eu queria só voltar um pouco sobre aquele dado do TikTok e aquele julgamento que teve do referimento do processo do TikTok trabalhista. Uma coisa que me incomoda um pouco. Então, por exemplo, eu crio um cenário da seguinte forma. Uma mesma empresa tem duas amigas que sofrem o mesmo tipo de horários que não são cumpridos, não são pagos, as duas têm o mesmo problema. Uma delas entra com a ação, o juiz dá a causa para ela, elas vão no TikTok e comemoram. Há o exagero na comemoração? Concordo. Mas não era devido o direito delas na hora extra? Era devido o direito delas na hora extra. Por conta disso, ele vai tirar o direito por conta da dancinha? Eu acho que deveria ter uma separação da decisão e não cancelar uma decisão trabalhista que teve algo a ver com o direito que ela tinha por lei e com desrespeito ao magistrado em sua decisão ou desrespeito a outra parte na sua decisão por conta da dancinha. Então, eu acho que porque se for levado dessa mesma forma como foi levado antes, qualquer comemoração, qualquer expressão que você faz na rede social depois de uma decisão jurídica ou qualquer conversa que você tem entre duas pessoas que são da mesma empresa, o outro lado pode alegar que houve desrespeito à decisão. Eu queria entender se isso que eu estou pensando está errado. O que o doutor acha sobre isso? Olha, certo e errado depende de quem, porque a tua opinião é contrária à do acórdão, então para o acórdão você está errado e para ti o acórdão está errado. A tua pergunta traz dois elementos extremamente importantes que não são jurídicos, são lógicos. É uma questão de filosofia. Então, a gente vai voltar um passo atrás, vai sair da rede para cair na real. Primeiro, quando tu pergunta se o depoimento que demonstra um fato ele é invalidado por um fato superviniente que é uma comemoração ou deveria ser ao contrário, tu está trazendo à discussão algo que eu bato em todos os textos, em todas as aulas. Não confundam as causas com as consequências. Aí vem aquela pergunta, determinada marca de biscoito ou bolacha vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? A pergunta é houve o descumprimento do limite de jornada sem o pagamento de hora extra? A pergunta é houve o inadimplamento por parte do empregador? Houve a prova do fato? Sim. Posteriormente se deu uma outra situação que não invalida aquilo ali. Por que que não invalida? ao invés de ser o contrário. Ela era suspeita e aí a dancinha demonstrou isso. Porque da mesma maneira em que o Facebook chama de amigos os contatos, a dancinha hoje se faz na rua com pessoas que tu não conhece e de repente está postando. Não tem a intimidade e o envolvimento que teria uma dança há 30 anos atrás. E aí não é responsabilidade do julgador dizer se aquilo é positivo ou negativo. Mas entender que a parte pode fazer uma interpretação e que nós temos que filtrar conforme a parte não conforme nós mesmos. Eu não faria dancinha mas eu vou condenar quem faz. Vou te dar um exemplo de poucos anos atrás. Há poucos anos atrás o fato da testemunha estar no hall de amigos da rede social da parte autora fazia com que ela fosse ouvida como informante. É amigo. É amigo da rede. Até que alguns juízes deram conta de que eles mesmos, juízes e juízes, eram amigos da rede dos advogados. Eles não poderiam julgar os processos, então? Lembrando que no texto da CLT fala em amizade íntima. Para quem é um pouco mais antigo, antes de existir o celular a gente tinha agenda telefônica. Botava o nome das pessoas. A Mayara riu ali, mas a Mayara conheceu essa agenda telefônica. A gente tinha ali nome, endereço e às vezes até o e-mail quando surgiu o e-mail. Mas era escrito à mão. O Facebook, o Instagram, as redes são uma agenda telefônica, são contatos. Algumas pessoas vão interagir com a gente, outras a gente nem conhece. Ela achou interessante o perfil da Mayara, a Mayara faz algumas postagens de direita, a Mayara não tem ideia de quem seja. E aí vai impedir de depor como testemunha? Não. Então, Ednilson, a primeira coisa é a seguinte, a causa da invalidação vem de um recorte que a parte ré fez, dizendo que isso era intimidade e mais, coluio, porque o grave nesse processo foi o coluio, não foi a suspeição, foi como se eles tivessem realmente, e aí já é uma dedução secundária, não só era a próxima, como aprontou, armou, criou. Então, eu entendo, eu entendo o que tu quer dizer, não vou entrar na discussão se é certo ou errado, mas a falsa ou equivocada premissa leva a uma conclusão diferente da verdadeira premissa. se eu tiver 60 anos, 40 ou 20, eu tenho, mesmo que eu me esforce, uma visão diferente sobre o que é interação em rede. Os colegas de trabalho sempre vão ser considerados suspeitos ou impedidos porque têm interesse na causa porque podem demandar. Os atuais empregados, com ou sem cargo de gestão, também vão ser suspeitos ou impedidos porque estão sob poder diretivo. Então, não tem mais testemunha. Beleza, não tem mais testemunha. E a quem favorece não ter testemunha? E a quem prejudica não ter testemunha? Aqui em Santa Catarina, na capital, em Florianópolis, tem um ditado popular que diz assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Seria no direito o princípio do paralelismo. Se vale para o autor, vale para o réu. Se vale para o advogado, vale para o juiz. Mas, se eu entender que ninguém pode depor, eu prejudico quem tem o ânus da prova. Que, em grande maioria dos casos, embora haja distribuição dinâmica, é a parte autora. se eu acolho todas as contraditas, na verdade, eu estou inviabilizando a demonstração de vários fatos. Segunda questão que me parece extremamente importante é entender dentre as redes, porque cada rede tem uma, digamos assim, usando uma analogia com a rede de pesca, tem uma gramatura. Tem rede que pega peixe pequeno, tem rede que pega peixe grande para deixar passar os filhotes, propositalmente, para não prejudicar a desova. O TikTok é uma rede muito jovem. Tanto que TikTok no inglês significa algo como paipum no português. É algo instantâneo. Antes que a gente comece a pensar, já acabou, já viu outro, já viu outro, já viu outro, já viu outro. Não é nada para esquentar a cabeça. É algo para dar uma mensagem rápida e sair correndo fazendo outras coisas. A minha filha de 10 anos usa, a de 13 e a de 15 não usam. É uma outra linguagem. A de 15 prefere o Twitter, a de 13 o Instagram. Então, embora elas estejam na mesma faixa etária, uma pré-adolescente, adolescente, uma adolescente um pouco mais velha, em 5 anos eu já tenho 3 versões diferentes. E como eu, com mais de 40 anos, vejo cada rede, vai influenciar. Porque uma das coisas que eu coloquei nesse texto que eu passei para vocês ali no blog é a seguinte, por mais que eu me esforce, eu não sou nativo. Eu fiz natação durante muitos anos e nado com espontaneidade. Mas eu não sou um peixe. Quem nasceu no TikTok é peixe. Eu nunca vou conseguir acompanhar um golfinho. Assim como eu nunca vou voar. Eu posso até usar um parapente, uma asa delta, um monomotor. mas eu não sou uma gaivota. Nós, que já somos profissionais, temos uma visão sempre com déficit de quem nasceu naquela época. E o problema qual é? Não só o direito é uma arqueologia dos fatos, sempre para o passado, como nós temos uma geração de trabalhadores e trabalhadoras, temos uma geração de juízes de primeiro grau, uma geração de magistrados de segundo grau e de ministros. É claro que, hoje em dia, se eu pegar um ministro do TST, todos eles entendem de computador e usam, mas não é a primeira opção. Enquanto que eu pegar um trabalhador de 18 anos, o primeiro salário é o smartphone. E esse degradê que também respeita a regionalismos, a história de vida, a conhecimento técnico, tudo isso vai repercutir na minha relação com as redes. Então, o que eu posso te dizer dentro dessas premissas e desses recortes todos? a rede pode trazer um fato, mas sempre a partir de um ponto de vista. E como eu vou contar o fato para que você veja, vai te levar a conclusões que são muito diferentes do que se você estivesse lá olhando. Assim como a testemunha conta do seu jeito, o que eu trago no processo com o link já vem com metade do raciocínio desenvolvido. E a partir dali, como julgador, me cabe entender que a parte está querendo ganhar o processo ou que ela está fazendo uma interpretação tendenciosa. Ela tem todo o direito de contraditar a testemunha ou de pedir desconsideração do depoimento. Mas como o judiciário vai receber isso, muito mais do que normativamente, é um fato social. Eu, por exemplo, antes de sair de Blumenau, no final de 2020, eu tive uma contenda, digamos assim, uma coisa muito simples, que eu vou contar em linhas bem gerais, e vocês vão me dizer qual a decisão que vocês tomariam. Uma empresa despediu uma trabalhadora por justa causa. A justa causa era faltas reiteradas ao trabalho. A trabalhadora não concordou, a juizou a ação e pediu a reversão, dizendo que entregou atestados. A empresa imediatamente disse, não recebi nenhum atestado, mas o atestado que ela está apresentando no processo é adulterado. Quero perícia grafo-documentoscópica. E eu indeferi dizendo, não há necessidade, porque a empresa reconhece que não recebeu. Então, se está adulterado ou não, é um fato totalmente fora dos limites. Ela justificou entregando, a empresa disse que não recebeu. aí ela vai ter que provar que entregou e se provar eu vou ver se o atestado é. E quando veio a audiência por teleconferência, a empresa não aceitou a audiência por vídeo. Então o processo ficou parado. Quando as audiências eram uma rotina, eu incluí e a empresa insistiu na perícia e eu indeferi, dizendo que pela tese de defesa não era importante naquele momento. E ela entrou com uma exceção, arguindo a minha suspeição porque eu já tinha formado convencimento antes da prova oral. E segundo, na instrução da suspeição, ela juntou cópias de trechos de textos que eu escrevi e publiquei na internet. Textos de direito, elogiando livros, criticando entendimentos, textos de opinião e que estão públicos e que eu só enxergava o que eu queria ver. Como juiz, eu não deveria me manifestar fora dos autos e o sujeito tinha a minha idade e mais do que isso, que eu estava incentivando a litigância, dando ideias para os advogados de trabalhadores a entrar com processos pelas ideias que eu ventilava. Então, eu era tudo, menos juiz. Esses foram os termos utilizados na exceção. Eu consultei vários advogados de fora da minha jurisdição com quem eu tenho relação, que eu não atuo profissionalmente, colegas de faculdade, pessoas da minha família e qual não foi a minha surpresa? Os advogados de trabalhadores disseram que aquilo ali era do jogo, totalmente forte, mas do jogo. Os advogados de empresa disseram, passou dos limites, acho que caberia uma ação reparatória. No final das contas, eu não fiz absolutamente nada. Qual a decisão que vocês acham que o tribunal tomou nesse caso, caindo com uma turma que é realmente muito rígida com essas questões éticas e disciplinárias? Vocês acham que eu sou suspeito pelo indeferimento ou que o fato de eu ter um blog jurídico me faz um influencer digital ou não um juiz? Isso fere a minha isenção, minha imparcialidade ou até mesmo os meus deveres éticos e morais perante a sociedade? O Ed Nilsson acha que não. Alguém acha que sim? A Nubi acha que não. A Silmara diz que... Coitado do Lênis Treck, mas ele está aposentado do MP. A Silmara diz que o tribunal arquivou. Muitos juízes são acadêmicos e diz que a Simone. O tribunal, em uma linha, diz o seguinte, não verifico as alegações que caberia a parte que alega, portanto, rejeito. Não quis entrar em discussão, não quis ser chamado de corporativista, dizendo coitadinho do juiz, mas também acho que poderia ter advertido ao advogado que o mandato que ele possui do cliente é para defender os interesses, não é para levar para o lado pessoal e atacar a pessoa do julgador. E aí, mais uma vez, eu saio do direito e digo assim, quando eu não consigo debater ideias, eu passo a atacar o interlocutor para desacreditá-lo e fazer com que quem esteja fora desfaça das ideias pela pessoa. Foi o caso. Logo depois, eu fiz outra audiência com ele, que dessa vez o advogado estava pelo lado do trabalhador, e ele foi muito tranquilo comigo e elogiou o procedimento, disse que eu era um juiz muito dedicado, veio ressabiado, mas eu não tenho por que levar isso adiante. Mas foi uma coisa que me incomodou na época, porque era muito técnica a questão. O limite da LID dizia isso. Mas, enfim, então eu posso dizer para vocês que, mais do que julgar casos e ter redes sociais, eu já tive implicações processuais por conta disso. Oi, Viviane, quer falar? Ela está ali em algum lugar que eu não consigo identificar. Mais um recorte, parece que está na fisioterapia. Está com fone de ouvido, está acompanhando. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma breve, brevíssima explanação e nós vamos começar a examinar casos judiciais, certo? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é que essa questão de direito, tecnologia e até mesmo versões, ela, embora pareça algo do século XXI, ela é algo de todos os séculos. tecnologia não foi criada com computador. O fogo, como disse a professora Viviane, é uma tecnologia. A roda é uma tecnologia. O arado com tração animal é uma tecnologia. A colheitadeira com GPS é uma tecnologia. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que tecnologia não traz algo 100% novo. Tecnologia torna mais fácil, mais leve, mais econômico, mais perfeito, alguma coisa que o ser humano já fazia antes. A pedra polida para pedra lascada é tecnologia. Mas não se inventou a pedra. Se aperfeiçoou um processo de trabalhar com a pedra. O tear mecânico em relação à costura direta e todas essas questões. A bússola teve um upgrade em relação ao GPS. Quer dizer, ao contrário, o GPS é um upgrade em relação à bússola. Então, a gente tem que entender isso. Porque a gente acha que tecnologia é tudo que vem com a internet. Não. Tecnologia existe desde sempre. E qual é a questão a ser importante para a gente tratar? Que a tecnologia atua nos fatos, nas relações sociais. E como nós sentimos isso ameaçados, como disse a Mayara, geração que já está se aposentando, acha que as máquinas vão tirar o ser humano do mercado, ou entender que se eu não entender como funciona e aprender, eu posso ser engolido. Questão de usar a geolocalização. Falo, sim, Simone. Falo porque também já tive uma situação dessa. Na área criminal, ela diz que é uma afronta ao direito de intimidade. Vamos conversar sobre isso, sim. Eu falo mais para frente. Então, voltando aqui. A tecnologia, ela não cria nada do zero. Ela aperfeiçoa coisas que já existem. mas como nós respondemos a ela é que pode fazer a diferença. E aí, como eu falei, um trabalhador de 20 anos que posta no Twitter algo, um juiz de 40 que julga, um desembargador de 70 que faz o exame dessa matéria. E por que é importante? Porque agora que a Simone deixou isso mais ou menos picando, nós estamos falando de direitos de personalidade, porque o direito de ter ou não um perfil não pode ser um dever, eu não posso exigir que para selecionar determinado trabalhador ele tenha um perfil em rede social e faça o que eu quero, porque embora o perfil não seja dele, se um de nós vier a falecer, nem o Facebook, nem o Instagram, nenhuma rede fornece a senha para os nossos familiares. É intransferível. Então, em termos cibernéticos, o nosso, entre aspas, avatar ou janela, como eu falei, ele é intransmissível. Se ele é intransmissível, as minhas filhas não podem administrar o meu perfil se eu não der a senha, ele fica congelado. Como é que o empregador pode exigir que eu faça postagens, por exemplo, ou proibir que eu as faça? Então, direitos de personalidade, porque ele está agregado à pessoa física na sua dimensão de dignidade e também porque ele diz respeito à intimidade, privacidade e liberdade de expressão. Então, embora seja uma tecnologia, ela é tão inerente a cada pessoa, a Mayara pode ter, Mayara Ferraz, perfil, mas ela pode ter escritório trabalhista, pode ter uma foto dela, pode não ter, mas isso são questões de escolha e aí vem os direitos de personalidade, primeiro ponto. Então, essas três coisas que eu falei, privacidade, intimidade e liberdade de expressão, além de ser algo personalíssimo, tem que ser considerado em qualquer decisão. Segundo ponto que eu acho extremamente importante, existem a esfera pública das pessoas e existem, existe a esfera privada. Não estou falando de direito público e direito privado, estou falando de âmbitos, âmbito profissional e âmbito pessoal. E por que que hoje é tão complicado a gente separar esses âmbitos? Eu estou falando da minha casa, mas eu estou no âmbito profissional ou pessoal? eu tenho esse fundo com livros, mas dia desses o CNJ regulamentou, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, dizendo que nós devíamos evitar usar quaisquer vestes ou fundos que não fossem condizentes com a atividade jurisdicional. Então, há uma invasão da esfera privada porque o público e o profissional misturou. E aí fica muito difícil da gente dizer onde um começa e outro acaba porque o não trabalho é tudo aquilo que o trabalho não abarcou. Só que o trabalho hoje não tem mais a jornada. Quem está 24 horas do dia trabalhando, mesmo que remotamente pelo celular, mistura intervalo com trabalho, com férias, com final de semana. Então, isso tudo vai impactar nas redes. Internet não tem horário para postar. Rede social não tem dia e noite. Qualquer hora é hora. E aí, já que a Simone trouxe essa questão da geolocalização, eu usei na turma 1, vou usar com vocês, uma pessoa que estava cumprindo, uma moça que estava cumprindo pena de prisão domiciliar, apareceu numa foto do Instagram em Angra dos Reis. Ela estava no Rio de Janeiro cumprindo pena e apareceu em Angra dos Reis. Imediatamente a prisão domiciliar foi convertida em prisão e estabelecimento e ela foi recolhida. E o advogado entrou com a Bias Cortes dizendo que aquela foto era antiga, TBT. Só que ela não falou que era TBT, ela simplesmente postou e aí nós vamos ter que usar não só a geolocalização para saber onde foi, mas os dados criptografados da foto para saber quando ela foi de fato tirada. Então, ela teve que abrir a foto para se ver. Só que nós, que sabemos o que é o TBT, perguntamos, alguém imagina que se fosse um TBT a pessoa não diria? Acredito que ela possa ter dado margem, mas não se deu conta que aquilo poderia ir contra ela. Ela quis dizer que ela era descolada e que ela estava em Angra dos Reis, mas não se deu conta que para juízo de várias execuções ela não devia estar fora de casa. E ela teve a prisão relaxada porque realmente era um TBT, mas ela esqueceu de dizer que era. Então, assim, ela quis parecer uma coisa que não era e não se deu conta que era pular sem ver se tinha rede. E ficou presa enquanto isso. É uma situação... É. Exatamente, Simone. Então, assim, poderia ser evitado... Alguém que está cumprindo pena restritiva de liberdade em domicílio é proibida de postar fotos em redes sociais? Não é. Mas se você está numa situação dessa, você vai evitar mal entendidos, porque você não pode se ausentar da cidade, você não pode frequentar estabelecimentos, você tem que te recolher em determinados horários, aí você vai lá e posta uma foto no Carnaval de Salvador. é debochar da benesse do processo penal que permitiu que você ficasse em casa. E a pessoa ainda faz assim, ah, eu preciso da prisão domiciliar porque eu tenho um problema de saúde e eu não vou ser atendido no estabelecimento prisional. Aí, quando vê, ela está na balada, lá no camarote da Brama e tal. Entendem? Isso é mal interpretado pelo judiciário porque lida com questões de valor. E parece, dentro daquilo que o Denilson falou, da dancinha, que é um deboche, que é um escármio atentando contra a dignidade da justiça. Certo? É, eu sei, Simone, que é em busca do tempo perdido, mas nesse caso ela não tinha saído, né? Ela nem sequer tinha entrado, ela estava em casa por uma questão específica. a Simone disse assim, quando eles, né? As pessoas que cumprem pena em regime fechado saem, estão querendo recuperar tempo e mostrar vida, mesmo como nesse caso só nas redes. Mas essa pessoa não chegou a ser presa, ela estava em casa. É, ela foi dizer que era descolada e acabou se descolando e enquanto isso até explicar se incomodou. Então, qual é a minha ideia agora para vocês? Além de observar essas questões que eu falei, dos direitos de personalidade e também do recorte, lembrando da questão etária-geracional, porque eu posso ser uma pessoa de 40 anos, mas de uma geração já conectada, como eu posso ser uma criança que não tem acesso, a gente tem sempre que tentar contextualizar a partir do fenômeno. E lembrando, a maior tecnologia do direito, isso é uma coisa que vocês devem guardar para vocês, se chama palavra. A forma com que vocês expressam uma ideia, os termos que vocês usam ou optam por não usar, falam mais de vocês do que do outro, mas vão formando a imagem em quem lê. Então, se o Edenilson disser assim, excelência, que mal há, após a demonstração de um fato lesivo, a parte sentir aliviada e comemorar com colegas de trabalho, isso não prejudica o fato de ter havido descumprimento? Ou, a Mayara dizer assim, se está comemorando, algum ganho teve. E se teve ganho, não era isento. E se não era isento, não há o que comemorar. Há só o que lamentar. Vejam a diferença das palavras para descrever a mesma cena. Dependendo de como eu estou no dia, eu olho e digo, nossa, que dramática essa advogada, ou o contrário, que benevolente esse advogado. Ou digo o seguinte, não, os dois estão querendo bater boca, devem ter problemas anteriores, eu vou manter o que está ali. Isso também impacta. Isso também impacta bastante. Então agora, eu vou pegar uma decisão que é do TRT de Campinas. Deixa eu só abrir aqui. Que é uma decisão bem interessante. Questão de redes sociais. Só um momentinho. Aqui. Já olho ali que veio uma mensagenzinha. O Ailson botou a presença ali. Eu vou tentar projetar aqui a decisão. Não sei por que não aparece para mim, às vezes. Só um pouquinho. Ah, já sei por que não aparece. Parei. É porque tem que abrir. É porque ele abre em outra janela. Não entendo por que. Bom, enfim. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tentar. Não consigo. Vou tentar abrir aqui com vocês para ver se melhora. Vamos ver. Agora acho que vai dar. não abre. Não tem jeito. Bom, isso aqui é um problema que eu tenho. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou comentar com vocês aqui. Vou postar aqui o número do processo. Depois, quem quiser acessar. Eu não estou conseguindo aqui. Mas depois eu passo direitinho as referências. Aqui é um processo da 15ª região da 3ª Câmara. o processo é... Eu vou botar um número aqui para facilitar para vocês se alguém quiser acessar online, já que eu não estou conseguindo. É 00 10 963. Peraí. Vou botar aqui no chat. para... TRT 15... TRT 15... TRT 15... 10... 193... 936... Já já voltei errado. 936... 74 2018... 515-0046. Esse é o número para quem quiser acessar. É um RO, né? O que traz esse RO? Esse RO é o seguinte. A empresa Transcordeiro Limitada recorreu de uma decisão do primeiro grau que rejeitou os pedidos dela contra o seu Paulo Donizete Cardoso. Primeira coisa que chama atenção nessa discussão aqui. A empresa é a parte autora do processo. A empresa seria, entre aspas, a reclamante e o trabalhador que já tinha sido despedido, o seu Paulo, o reclamado. Primeira particularidade. Segunda, veio o relatório e aí a questão de fundo. A autora, a empresa, informou na petição inicial que é uma empresa de transporte, carga e logística com atuação em todo o Brasil. Certo? E essa empresa diz que tem muita credibilidade perante clientes e uma relação de muito respeito com os empregados e entes sindicais. e que foram abaladas por um ato ilícito imputado ao seu Paulo, motorista, em função do que ela postula uma indenização por danos morais. Danos morais da pessoa jurídica. Cabe? Tem gente que diz que não, mas é pacífico que sim. Ela diz que em 22 de dezembro de 2016, o motorista estava dirigindo uma carreta e conduziu o veículo de forma criminosa e irresponsável. termos da parte autora. Era uma carreta automática de 45 toneladas e enquanto ele estava na rodovia, sem as mãos ao volante, ele se deitou, e agora é importante a gente conhecer a realidade dos fatos, numa cama que fica atrás da cabine, para o motorista dormir em locais específicos, e filmou a carreta andando sozinha, sem motorista. Então ele colocou em risco a sua integridade, a das pessoas que estavam trafegando na rodovia e até mesmo a credibilidade da empresa em função disso. Mas qual a gravidade do fato em si? Como se não bastasse, ele disponibilizou um outro vídeo, depois desse primeiro, porque não estava gravando para postar o primeiro, só o segundo, no qual ele disse que estaria abandonado em local ermo e desconhecido, meio lost, na ilha deserta. E após a produção desses vídeos, ele postou, e um ele não postou na rede social, mas acabou vazando e algum colega denunciou, e foi adiante. O que que entendeu o juiz de primeiro grau? A primeira questão que o Acórdon diz, pela súmula 227 do STJ, é que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E por que eu trago isso? Porque uma coisa é o dano moral subjetivo, como eu me vejo. Outra coisa é o dano moral objetivo, a minha reputação. A empresa não tem sentimento, mas ela tem um nome na praça, e esse nome pode ser abalado a partir de ações de outras pessoas. Como eu vou conferir credibilidade a uma empresa, que eu pago uma fortuna para transportar um equipamento de carga pesado, e o sujeito está brincando no leito, como se estivesse dirigindo, porque a carreta é automática. Então, o primeiro ponto, o Acórdon diz que realmente cabe dano moral à pessoa jurídica, mas que, neste caso específico, aí agora vem a decisão, diz que... diz que, no caso concreto, embora reprovável a conduta do trabalhador, ele já tinha sido despedido por justa causa, e que, embora postado na rede social, não havia demonstração da parte ofendida de acessos àquele vídeo, porque ele foi excluído na sequência. E como não houve prova dos acessos, sequer houve demonstração de que aquele fato chegou a domínio público. E aí vem uma questão interessante. Dependendo de como agiu a empresa, quem levou a atenção das pessoas ao vídeo foi a própria empresa. Então, não raras vezes, eu posso virar meme, não porque a Anne ou a Adria postaram uma foto minha dando aula numa pose estranha, mas porque eu fui lá e comentei e dei visibilidade àquilo. Antes que elas tirassem. Aí, lá na sequência, elas tiraram. E daí? O juiz de primeiro grau e o acórdão não discutem que a conduta é reprovável e digna de punição. O que se discute é se essa conduta reprovável e digna de punição teve repercussões negativas de monta tal quem sejasse a indenização. Para quem advoga para trabalhador aqui e já teve demandas envolvendo reparação por danos morais, sabem que muitos julgamentos constam assim. Não se nega o problema enfrentado pela pessoa A ou B, mas não houve um dano, um ilícito, quando muito, um infortúnio ou dissabor. Não é isso que a gente ouve às vezes? E aí os julgadores, nesse caso, disseram mais ou menos isso. A empresa foi prejudicada e exerceu o poder diretivo despedindo o trabalhador, mas não demonstrou o dano decorrente da suposta conduta. Então, não há negação sobre o fato, mas sobre o prejuízo. E aí eu pergunto para vocês, eu gostaria de saber a opinião para vocês, tudo o que está na internet amplifica? Tudo o que está na internet ganha uma dimensão global com milhões de likes, dezenas de milhões de visualizações? Se o perfil é aberto, tem uma repercussão? Se o perfil é fechado, tem outra repercussão? O comportamento do seu Paulo foi um comportamento de rebanho. Todo mundo faz, eu vou fazer também. De repente ele quis conseguir uma notoriedade que todo mundo tem e tal, mas ele não tem. Ele não teve. Eu não vou discutir se o comportamento é reprovável ou não. Eu quero saber o seguinte. E aí vem uma pergunta de matriz jurídica. Aí eu lanço para todo mundo o que está aqui. O dano aqui, ele é in reipsa, dano por conduta, ele fazer já causa o dano. Não é um crime de resultado, é um crime de conduta. Então não tem tentativa. Vou dar um exemplo para vocês. Atentar contra a saúde pública. Eu falsifiquei um remédio e não cheguei a colocar a venda ou botei a venda e ninguém comprou. Então não houve prejuízo concreto. Mas eu ameacei a saúde pública. Eu estava fazendo todo um íter que ia me levar a um dano da saúde pública. Então se alguém tomou ou não, é menos grave. Mas não façam que o crime tenha deixado de acontecer. Ele é um crime que a própria conduta já é reprovável. a que ele fazer isso traz o prejuízo automático e ele tem que ser reparado ou depende da prova do dano? O que vocês acham? Ei, Maiara, está nha, 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 mas eu não estou vendo o que você está dizendo. Eu acredito que depende da proporção do dano. Até porque, assim, por mais que a conduta não seja ideal, nesse tipo de caso você está querendo indenizar alguma coisa. Quem indeniza precisa do dano. Então a indenização é sempre proporcional à extensão do dano. Sim, mas tem essa situação que o próprio direito prevê que em algumas situações o dano é presumido e eu posso arbitrar. Mas então você entende que nesse caso não é presumido. Depende de demonstração. Alguém diverge da Maiara? Ou alguém concorda com a Maiara? Ou alguém está assistindo aula com a Maiara? Olha lá, o Denilson acordou. Acordou, Denilson. E aí? Estava dormindo, né? Concorda ou discorda? Precisa da demonstração do dano? Professor, eu estou no escritório. Às vezes tem que desligar a câmera. Não, eu estou brincando. Eu quero atender alguma pessoa. Eu tenho dois modos de pensamento. Eu concordo muito com a Maiara quando ela fala que tem que ter a ver a proporcionalidade do ato. Mas também vejo que só o fato dele já ter compartilhado, só o fato de ter feito, também já cria um dano. Então acho que tem, talvez tem que ter alguma coisa mínima. E daí desse mínimo você vê a extensão. ou seja, eu ficaria no meio termo. Já tem um dano presumido, mas depois, dependendo da extensão... É um dano, mas não é tanto assim. A Simone, quando ela quer participar, ela pede para falar sobre o geolocalizador. Quando ela não quer se envolver, ela diz que atua em outra área. Mas eu estou entendendo, Simone. Você está só pescando aqui. Professor, eu também atuo em outra área. Eu estou trabalhando mais voltado à direita digital. por isso o tema é muito caro para mim. Então, eu vou te dizer uma coisa, Denilson. Assim como o processo é sempre ferramenta, o direito digital como direito, ele não existe. Ele vai estar no direito civil, no direito de trabalho, no direito de trabalho. O direito digital é um coringa. Perfeito. Ele é um coringa, que nem a LGTB. A pessoa vem e diz assim, eu sou especialista em LGTB, então eu não vou falar sobre direito de trabalho. Eu sou especialista em LGTB, não vou falar de direito civil. Eu sou especialista em LGTB, então eu não sou especialista em nada, porque a LGTB está em tudo. Então, assim, eu estou brincando, Simone, não é apegação. A Mayara Ferraz disse que é uma razoabilidade e o Vitor disse que a conexão oscilou e ele não conseguiu, ele entrou agora. Então, assim, Vitor, só resumindo, o trabalhador, motorista de carreta, ele dirigiu uma carreta automática de 45 toneladas, ele deitou no leito que fica atrás do banco do motorista e filmou a carreta andando sozinho e depois fez um filme dele estar num lugar ermo, desconhecido, abandonado e postou na internet. Aí a pergunta é, a empresa busca uma reparação por danos morais porque vê que a sua reputação foi atingida e o juiz de primeiro grau e o acórdão disseram que não, que não é presumido, que tem que demonstrar o banco. É que eu não sei mesmo, diz a Simone, no criminal as nuidades deveriam ser presumidas em relação ao réu, a gente não deveria ter que mostrar o prejuízo, mas o trabalhista eu não sei transportar. Se o filme não foi divulgado, não tem dano reputacional, acho. Beleza. Ou mais, Simone, o filme foi divulgado, mas ninguém viu. Tem que mostrar se alguém viu ou se gerou comentários ou... É uma prova simples. Mas por que eu estou trazendo isso e por que eu abri para o plebiscito para ver a voz de vocês? Porque tanto o advogado da empresa quanto o advogado do trabalhador, quanto o juiz de primeiro grau e o julgador de segundo grau, eles têm uma visão sobre as redes. Então, a demanda tem uma natureza de responsabilidade civil, indenizatória, mas nem trabalhista, é indenizatória. Direito civil típico, responsabilidade civil típica. Mas o ambiente em que a ação aconteceu, o meio pelo qual o dano se perpetuou ou foi causado e o tamanho disso é das redes. E aí, o que eu presumo da situação toda? É um processo de 2016. Nós ainda não tínhamos uma situação, por exemplo, e aí eu vou transpor, em que um candidato da República que tinha 30 segundos de horário eleitoral se elegeu, no caso do nosso atual presidente, usando as redes. Ele não precisava mais da televisão. Porque nas redes ele tinha tempo ilimitado, e mais, as redes são unilaterais. Eu só divulgo o que eu quero de mim. Então, o advogado da empresa, ele partiu da ideia de que tudo na internet é grande. É uma rede mundial, mas não significa que o fato que aconteceu em um dos pontos da rede repercutiu em todos. Ele podia estar com uma ideia de algo que aconteceu recentemente, o TikTok. só que o TikTok foi depois disso. TikTok agora é 2021 e 2022, e esse fato aconteceu em 2016. Ou ele podia estar no meio de uma situação em que um fato trabalhista, uma apreensão de trabalhadores em condição análoga de escravo, ou até mesmo uma terceirização num grande evento como o Rock in Rio, com precarização. Então, assim, direito do trabalho e redes. Boom! Só que aqui é boom! é boom! Então, ele estava com aquela ideia assim, não, na internet tudo é muito grande, a gente não pode deixar isso se expandir, senão todo mundo vai começar a fazer e a empresa vai quebrar. Eu não sei que idade tinha essa advogada, esse advogado ou essa banca, mas partiu da ideia de que na internet tudo ecoa. Mas, às vezes, um miado, mesmo numa sala fechada, continua sendo um miado. Não vou achar que é um leão que está rugindo. E quem deu a repercussão foi ele. Muitas vezes, ele nem quer a reparação em si, ele só quer o processo para que os outros entendam que isso não vai ficar só no plano da despedida por justa causa. Ah, isso é no máximo uma justa causa, não estou nem aí. Não, eu vou te processar e tu vai te incomodar e tu vai ter que ir atrás do advogado. Então, às vezes, a resposta, a punição, é o processo, não o resultado dele. Porque eu não acho que a ação ser julgada improcedente vai fazer com que outros se sintam estimulados a fazer isso. Não, pelo contrário. até porque o processo pode ser consultado e ele nunca mais poder atuar como motorista porque nenhuma empresa vai levar ele a sério. Eu, hoje, já anonimizo os dados das testemunhas, mas ainda não anonimizo os dados das partes. O tribunal aqui de Santa Catarina já está nos acordos botando só as iniciais, não tem mais nome de parte. Para o bem, protege os trabalhadores. Para o mal, protege as empresas que têm o modo desoperante reiterado de buscar ganhos em cima de práticas que são combatidas. Então, assim como protege a pretensa vítima, a anonimização do pretenso violador também protege o violador. E aí, a gente vai entrar na seara jurídica. Não tem como proteger só um dos lados e, às vezes, a proteção acaba desprotegendo. Então, neste caso aqui, a tese de defesa foi muito mais feliz. porque ela deixou muito claro para o julgador, tanto de primeiro grau quanto no recurso, de que nem tudo que cai na rede é peixe. Nem tudo que vai para a internet ecoa. Às vezes, a internet é a cabeça da gente. A gente fala sozinho, ninguém visualizou. Quando nós participamos do primeiro curso de Direito do Trabalho e Redes, uma advogada aqui de Santa Catarina comentou que estava advogando no Cível para uma escrivã da Justiça Comum porque ela foi criticada por uma advogada falando de um cartório hipotético e fazendo queixas bem graves e a escrivã se sentiu ofendida e foi lá e respondeu. Mas não havia identificado a cidade, não havia identificado o local e, segundo a advogada, só quem milita na área sabia de quem era crítica. E a pessoa que criticou tinha pouquíssimos seguidores. Então ela falou sozinha, mas alguém que se sentiu ofendido foi lá e identificou. Sou eu, tu não pode falar assim de mim. Entende? E aí, eu sou responsável pelo que o Ednilson interpreta ou eu sou responsável pelas coisas que eu digo? E até onde o que eu digo realmente é o que ele entende? Então nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de redes, comunicação, questão geracional. a pessoa do cartório que se sentiu ofendida era uma senhora de idade. Não vou deixar fazer fofoca de mim. E a advogada ainda tentou dizer, mas ninguém sabe nem que é tu, eu sei. E aí ficou uma ofensa subjetiva. Só que quem viu, tinha oito visualizações no post, e dos oito que viram, segundo a advogada, só um pode ter entendido, então ficou dito pelo não dito. Sabe? Aí vem uma frase que os jovens usam, entendedores entenderão. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. E, no entanto, isso é levado para a esfera jurídica. Então, o que eu posso dizer para vocês? Embora seja uma relação de emprego típica, contratual, CLT, embora seja uma pretensão de fundo civilista, pura responsabilidade civil, e o processo do trabalho tenha sido julgado com base na distribuição do ônus da prova, eu sou levado a crer, conversei, inclusive, com a professora Viviane, que a decisão aqui, já estudou a palavra, Denise, a decisão aqui foi sobre nem tudo que está na internet é público e notório e repercute. Se o perfil é fechado, se teve pouca visualização, sem esse contexto, se eu pegasse uma pessoa mais madura, digamos assim, com mais idade, eu diria assim, ah, postou na internet, é como ir para a janela e sair gritando, porque a internet é super, né? E alguém vai dizer, não, esse perfil dele é uma bobagem, ele inclusive tirou da rede, nem deu tempo. Aí pode até dizer, houve arrependimento eficaz ou não, houve a percepção de que aquilo foi errado ou não, quem não deve, não teme, mas ainda assim, a gente tem que entender que nem toda rede é grande, às vezes a rede é uma redinha, às vezes é uma rede é uma pessoa sozinha falando. Fala, Denilson. Professor, eu tive um insight sobre a fala do professor quando você chamou a atenção daquele ditado que a gente fala, que a gente é responsável por aquilo que a gente fala e não por aquilo que os outros acham da gente e tudo mais. No questão da senhora que o professor falou, que ela se sentiu ofendida, mas ninguém ficou sabendo e mesmo assim, não, eu vou entrar com uma ação. Eu estava até mesmo agora falando com meu filho também, filho, porque a gente tem a mesma coisa. Eu falei, ah, vamos fazer um bolo, filho, você é responsável pelo que você fala, o que você sente, não, porque o outro fala. falamos a mesma coisa. Mas veio na minha cabeça agora, e se isso tem um problema depois, essa senhora tem um problema psicológico, e aquilo atinge ela de tal forma, pessoalmente, intimamente, que ela tenha um problema íntimo dela psicológico. Fala, aquilo ali me atinge e tem um problema. Eu faço tratamento, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho tudo e aquilo me atingiu, mesmo que outras pessoas não saibam, mesmo que as outras pessoas não transformem isso num meme nas redes sociais e tudo mais. O fato da pessoa escrever aquilo na rede social e a pessoa já ter um problema íntimo e autoestima, isso já não poderia gerar algum tipo de dano, pedir algum tipo de indenização? Eu estou fazendo isso porque realmente eu não sei. Sim, a gente está fazendo pela média, mas não com a pessoa específica, com certeza. Eu, antes de te responder, eu vou dar a palavra para a Mayara, que daí, de repente, já tem alguma coisa a ver, a gente faz um mix aqui. Pode falar, Mayara. Eu, por exemplo, trabalho com propriedade intelectual e direitos autorais. E uma coisa que eu vejo bastante hoje em dia nos juízes aqui de São Paulo, por exemplo, eu tive uma ação onde um grupo se intitulava compositor da música, e o meu cliente também, e o meu cliente deu strike e derrubou o conteúdo da internet, pediram uma indenização de R$100 mil. A primeira coisa que o juiz falou no despacho inicial é que ele, de ofício, reduziu o valor da causa, porque a banda tinha poucos inscritos no YouTube, poucos seguidores, o valor de monetização dos canais onde estava liberado era ínfimo, que são, assim, 0,0001 cento de dólar, e que já não se adequava àquele valor de causa a esse tipo de indenização justamente pela pouca probabilidade deles conseguirem auferir aquela renda utilizando da propriedade intelectual. Então, é muito em consonância com o que o doutor está falando. Sim. Eu vou aproveitar os dois, ainda vou trazer mais um relato pessoal. Há uns anos atrás eu recebi um ofício de uma juíza do Rio Grande do Sul, de uma cidade próxima a Porto Alto, Novo Hamburgo, que tem cinco varas de trabalho, comunicando que um advogado da região tinha usado um trabalho meu, plagiado. Teve um texto meu, que estava disponível na internet, usou como se fosse a petição dele, e ela estava me oficiando para a adoção das medidas cabíveis. Eu olhei, era um tema polêmico, era a acumulação do adicional de salubridade, dois adicionais, um adicional de salubridade e periculosidade. O fato é que o pedido foi rejeitado. Eu entrei em contato com a colega, agradeci o contato e disse que eu não ia tomar nenhuma medida e, na verdade, ela disse que aquele advogado era impertinente, era um advogado que estava reclamando dos atrasos da sentença, enfim, ela queria que eu agisse contra ele, porque ele fazia um mal que ela não poderia ir contra, que era reclamar da prestação judicial, mas então, já que ele tinha feito essa homenagem velada à minha pessoa, ele merecia uma resposta. E aí eu ainda brinquei com ela, ela é mais velha do que eu, eu disse assim, se ele ainda tivesse ganho o pedido, eu poderia dizer que ele estava enriquecendo as minhas custas, mas pela sentença que rejeitou, ainda disse que a tese era absurda, eu prefiro que nem saibam que a ideia é minha. E outra coisa, eu postei num site aberto, então eu não ganhei um centavo, eu não estou perdendo dinheiro, mas aí eu fiz esse comentário para chegar na pergunta do Ednilson, a minha autoria foi negada, o reconhecimento subjetivo do meu fazer foi negado, seja uma ideia boa ou ruim, seja uma tese que vingue ou não. Então, as minhas horas de vida, o meu amor, a minha crença naquele texto foi ignorada porque alguém roubou. Não que vá ganhar dinheiro, mas, para o bem e para o mal, é uma criação minha, é parte de mim, e eu não me importo que os outros usem, eu só não quero que digam que foi outra pessoa que escreveu. Eu posso me ofender como eu posso não me ofender. E aí, assim como essa senhora do cartório poderia ter ansiedade, poderia ser medicada, poderia ter mil problemas, estar em luto ou estar pensando em se aposentar ou não, quererem tirá-la pela idade, e aí vem uma coisa dessa e é a pá de cal, é a gota d'água, o que eu posso te dizer, Edenilson, fazendo um gancho com o direito penal, que é a área da Simone. Eu só posso responder pelo que eu poderia ter condições de fazer. É claro que, pela boa-fé objetiva, eu tenho que fazer tudo para não causar danos. E aí a pergunta é, eu tinha como saber, primeiro, que se realmente os comentários foram dirigidos a ela ou foram comentários em potencial. Eu posso fazer uma ilação, tu pode fazer um post na internet, vamos pegar tu já que falou, sobre uma conversa com o teu filho e alguém achar que tu está criticando o presidente da subsessão. Ou tu pode postar alguma coisa que tu discutiu com um amigo de futebol e alguém achar que tu está fazendo um discurso político partidário. E aí eu vou dizer, não, tem que ser caçado, Edenilson, não tem reputação ilibada porque ele está fazendo apologia a candidato A ou B. Gente, eu estou falando de vida, estou falando de filosofia, estou falando de insights, como tu mesmo falou. Então eu não posso ser julgado por algo que vem muito mais na linha de quem lê. Mas ainda assim a pergunta que eu faria é, quem falou, quem escreveu, quem postou, teria como saber que aquela pessoa acharia que é para ela? Teria como saber que achando que é para ela fosse ter uma repercussão desse tipo? Tendo uma repercussão desse tipo, poderia fazer algo para mudar isso? se eu estou em um dia ruim, eu vou imaginar o seguinte, eu perdi o meu pai, no caso não perdi porque meu pai está vivo, perdi minha mãe, minha mãe é falecida. Aí no dia das mães eu vejo uma propaganda lá de uma determinada empresa falando sobre o dia das mães, não importa de onde é a sua mãe, se é mãe do coração, se é mãe da barriga, se é mãe não sei do que, mãe branca, mãe preta, mãe amarela, mãe vermelha, mãe, 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 aquilo me deixa muito mal. Eu perdi a minha mãe. E aí eu perdi a minha mãe no momento em que eu não estava imaginando que isso fosse acontecer. Me causou ofensa, porque aparece uma cena que tem uma mulher num leito de hospital se recuperando e a filha está de mão com ela e eu fui no leito de hospital e minha mãe não se recuperou. Eles não estão falando da minha mãe porque eles nem conhecem a minha mãe, mas aquilo de uma certa forma me comove, me toca, me incomoda. Não importa se foi para mim, mas sabiam que ia ter muita gente na minha situação que perdeu a mãe. A empresa pode ser responsabilizada por isso? Ou o seguinte, vou imaginar que a gente está discutindo cotas raciais. As empresas privadas são obrigadas a manter cotas raciais, não só de funções subalternas, mas gerenciais. Aí vem a discussão, trainee, isso, aquilo, blá blá blá. Mesmo que a gente não seja beneficiário das cotas, nem tenha empresas, a gente pode acabar ofendendo alguém que tem uma empresa ou alguém que pode ser potencial beneficiário das cotas por estar falando sobre algo que não nos diz respeito como empresa ou como beneficiário, muita gente pode. O que esse povo está discutindo aí se eles nem são donos de empresa e nem são supostos cotistas? Eu não quero que fale por mim. Eu posso contratar um advogado se eu for judicializar a questão, mas em termos sociais vocês não têm moral para falar. O que vocês estão pensando? E aí isso é ofensivo? Ofensa pode acontecer pelo silêncio. A questão é o grau de reprovação da conduta por estar na rede social. O grau de reprovação de conduta por não estar na rede social. Se tu faz um comentário no posto de gasolina que alguém ouve, interpreta errado e leva ao meu conhecimento, eu jamais vou atrás de ti porque tu falou de mim porque tu disse que nenhum juiz presta. Tu não falou de mim. Tu teve alguma experiência negativa, tu estava de cabeça quente, saiu, o frentista ouviu e ele me contou. Ele não falou o juiz Oscar Crost não presta. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de que tudo que está na rede repercute, embora a internet seja um amplificador, e também não achar que tudo diz respeito a nós. se alguém critica o poder judiciário, eu sou membro do poder judiciário, mas não é uma crítica pessoal, é uma crítica institucional. Agora, se diz que todos os juízes ou que os juízes em geral, aí eu posso me ofender mesmo que não seja a minha pessoa, a pessoa até vai dizer não falei pensando no senhor, mas me atingiu, é a mesma coisa. Entendem? E é uma questão muito subjetiva. Nesse caso que a Maiara trouxe, a juiz ou o juiz, é muito atento à realidade. E entendeu que no caso que ela trabalhou com a gente, o processo já era uma punição. Porque para um artista receber um processo de 100 mil reais quando ele disse que a música era dele, isso dá um bloqueio na pessoa, não vai fazer uma música nenhuma. Entendeu? É um ato intimidatório que quem vive da imagem, da apresentação pública e de uma série de outros desobramentos é muito mais do que ter que pagar alguma coisa. Então a gente também tem que entender que embora nós sejamos operadores e operadoras do direito, às vezes o processo em si, o direito em si já é a resposta. Mesmo que a sentença não seja que nós almejamos ou imaginamos. porque vai para a rede o seguinte, Denilson está levando um processo, alguma coisa ele fez, está se defendendo e às vezes o Denilson é absolvido, mas a pecha de acusado não é. Olha, eu andei sabendo que ele foi lá no fórum, fez umas audiências e tal, acho que ele deu umas cestas básicas lá, alguma coisa, eu nem sei o que é porque o negócio está em segredo de justiça, coisa pouca não deve ser. Então alguma ele aprontou e ainda conseguiu dar um jeito lá com o juiz que deve ser amigo dele para que ninguém pudesse consultar na internet. Nós temos o caso, já que eu falei do atual presidente da república que foi eleito com base em redes sociais e uma campanha muito bem sucedida, nós estamos enfrentando agora o candidato de oposição sendo chamado de ex-presidiário. ninguém tem dúvida que o ex-presidente foi preso e alguns dizem que ele não foi absolvido, que correu a prescrição, que anularam o processo por um golpe de interpretação. Eu não estou discutindo juridicamente, eu estou dizendo o que se diz por aí. Se ele não fosse culpado, ele não teria sido preso antes do fim do processo, mas a gente sabe que ele foi preso antes do fim do processo. Então não poderia ter sido, mas sendo, isso já é a pena dele. porque ele ficou preso e para muitas pessoas ter sido preso é a culpa. E aí isso vai repercutir muito mais no como a notícia é levada do que na notícia em si. Então as redes, para além de amplificar, elas também podem dar uma nova roupagem a algo que não teria nenhuma importância. A Mayara trouxe essa questão do strike. se ele derrubou o vídeo, não foi ele que derrubou. Ele pediu para derrubarem e quem derrubou foi onde o vídeo estava. Ele não pode derrubar. Eu sei que vocês vão dizer ele deu o tiro, mas quem matou foi a bala. Não. Ele chamou a polícia e disse, prendam. E a polícia disse, não vou prender. Mas se a polícia prendeu, quem tem que dar explicação é a polícia, não ele. embora essa questão de derrubar aqui, denunciar ali, bloquear, colar, também dá margem a reparações, porque isso vai minando a reputação da pessoa. Tanto que nós temos, por exemplo, no Instagram, uma ferramenta que não permite que determinados perfis sejam marcados, para que qualquer pessoa não entre. Eu já fui marcado em algumas situações, não gostei, desmarquei. Mas tem muitos colegas, juízes, que não são marcáveis, porque eles não querem ficar vinculados a outros e eles não acessam a rede com a frequência. É um direito. É um direito. Mas a gente também não pode dizer assim, ah não, o Edenilson me marcou, eu não quero ser marcado com o Edenilson. Me senti prejudicado, dano moral. Calma. Conversa com o Edenilson, explica por que não pode, ou explica por que tu não quer. Na pior das hipóteses, bloqueio o Edenilson, ah, não quero bloquear o Edenilson, então conversa com ele, ah, ele não me ouve. Ou então cada vez que ele te marcar, tu desmarca, ou dá um jeito. Ah, mas eu não quero, ele está me importunando. A gente vai ter que relacionar isso com outros institutos e resolver de maneira não virtual. E aí vem a questão da propriedade intelectual, da LGPD, etc, etc, etc. Nesse caso específico do motorista, ele não foi absolvido. O próprio juiz de primeiro grau e o Acórdão reprovaram a conduta. Só atentaram por detalhe de que não houve prova do dano. Então aqui, o advogado da empresa achou que era em reípsa, o advogado do trabalhador e os julgadores entenderam que dependia de demonstração. Tanto que o que diz o Código Civil? A indenização é proporcional ao dano. E o dano tem que ser demonstrado. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Recisórias incontroversas não pagam, gera o 477. Gera indenização por danos morais ou eu tenho que provar que eu atrasei as contas. É uma matéria bem controvertida e não tem nada a ver com rede social. Se a verba é alimentar, se era devida, já teve uma multa. O que os juízes de Santa Catarina entendem? Se já tem uma multa específica, não pode haver uma indenização complementar sem a prova do dano. eu entendo que é presumido. Que isso afeta angustia, gera uma dor. O 477 seria uma forma de reparação material, mas a angústia moral de saber nem se vai receber aquilo ali é outro patamar, é outra discussão. Mas são visões de mundo. Isso é importante. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos trazer mais um case aqui? no silêncio e eu vou indo. Vamos ver aqui. 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 Vou pegar uma situação bem facilzinha, bem tranquila. E aí, uma coisa que é interessante, e aí eu vou trazer para vocês. Eu estou em Santa Catarina, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Vocês, em grande maioria, estão em São Paulo, embora tenham alguns participantes de Santa Catarina. Quando eu faço um apanhado desse, eu estou falando de tecnologia, eu busco vários regionais para mostrar que, embora o direito de trabalho seja um só, os recortes regionais, e bitinha interior de São Paulo, diz VD News, os recortes regionais dão uma diferença. Por exemplo, eu me criei, estudei, fiz parte da minha formação e carreira numa capital. A internet, para mim, trouxe ganhos, mas para quem mora na fronteira, trouxe mais ganhos. A forma com que alguém que está na fronteira, longe das capitais dos grandes centros, passa a se relacionar e ver, é diferente do que quem já estava no centro. Da mesma maneira, eu estava em Porto Alegre. Quem está em São Paulo, capital, teve outra percepção. Quanto mais longe dos grandes centros, maior o sentimento sentimento de pertença, as pessoas têm. Então, eu consigo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, falar com pessoas num raio infinito, inclusive de horário, vai ter gente que vai assistir isso aqui de madrugada. E se fosse uma sala de aula presencial? Nós temos aqui, dois, quatro, seis, sete, 38 pessoas ao vivo. nós tivemos a informação da Escola Superior que havia 288 alunas e alunos inscritos. Vocês aqui presentes representam praticamente 10% do total. Vocês vão ter o que nenhum deles e delas vão ter. Ó, a Silmara está em Lisboa. Meu Deus, agora me achei, né? Agora eu me achei. Internacional, está ali o saci, internacional. Então, o que que acontece? A forma com que alguém de longe dos grandes centros ou de centros grandes, mas não principais, recebe a internet vai influenciar nos julgamentos. Então, nós estávamos em Campinas, que é um tribunal de médio porte, né? Não é grande como São Paulo, que é o maior de todos. E agora nós vamos para o Rio Grande do Sul, que é um tribunal de porte também médio grande, mas que está na ponta do Brasil, então tem uma outra relação com a internet. O que que é o caso que eu vou trazer para vocês aqui? Vou disponibilizar, é um processo de execução, tá? Vou botar aqui TRT4, deixa eu botar no chat para quem quiser pesquisar depois, já que eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu ver se eu consigo. agora eu vou conseguir. Olha só que pateta. Vê se vocês enxergam o acórdão aqui. Enxergam? Vou colocar de qualquer maneira o número dele no chat. Estão enxergando? Sim, professor. Tá, eu vou botar o número para quem quiser pesquisar ou quem enxergar depois. TRT4, uma grava de petição, tá? E aí eu vou digitar aqui rapidinho. É 002056. Vou ver que deu um músculo aqui. Vamos lá. 002056. 85, 2016. 0.504. 2, 5, 1. É um acórdão do interior do estado. 0, 2, 5, 1. Gostei lá. Vamos ver o acórdão aqui. Aqui o processo é uma questão de grupo econômico. Na execução, houve o redirecionamento da cobrança para uma pessoa, para outras empresas, do suposto grupo, porque faziam parte de uma entidade familiar. E aqui o acórdão diz que houve demonstração de comunhão de esforços entre a executada principal, que se chamava TR Empreendimentos, e as empresas MF, Yuri Luminosos e Kathleen Nohanna da Luz Severo. O que nós temos aqui? O exequente não se conforma com a decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento. foi indeferido nos seguintes termos. Indefiro, pois as alegações carecem de prova robusta para incluir o terceiro no polo passivo como responsável da dívida. O agravante volta a sustentar a existência de grupo familiar e sucessão, dizendo que as empresas estão enquadradas no artigo 2º do parágrafo 2º, 10 e 448 da CLT. Aí ele destaca as seguintes provas. Certidão do Oficial de Justiça, cadastro de pessoa jurídica que comprova compartilhamento de endereço, postagem em redes sociais sobre a titularidade da KY, que é a Kathleen, filha do Yuri que é executado e da Márcia, que são sócios do evidora principal, objeto social comum entre as empresas, fabricação de painéis e letreiras luminosas e divulgação dos serviços prestados pelas empresas nas redes sociais do executado Yuri, o que se defende dizendo que não é sócio. no contrato. E aí ele vem e fundamenta, analisa as alegações e diz o seguinte, fala sobre o histórico da documentação e diz o seguinte, dou parcial o provimento para autorizar o redirecionamento em face das empresas, Mário Felipe Uris, com denominação OMF URI e a Kathleen, porque ele diz o quê? Uma parceria comercial na fabricação das empresas, o que é corroborado pelo teor das mencionadas postais em redes sociais do Iuri, que demonstra a indicação da denominação de ambas as empresas, não havendo outro indício de ligação. Então, o que nós podemos verificar aqui, que é bastante importante? havia diversos indícios de que essas empresas eram formadas por pessoas da mesma família atuando no mesmo ramo e que, de uma certa forma, compartilhavam dos ganhos. Mas o que o desembargador entendeu, ao contrário da juíza de primeiro grau, é que o pulo do gato, a cereja do bolo, foi que o não sócio acabou fazendo divulgação da outra marca, de uma suposta concorrente, porque não era a mesma empresa, demonstrando que havia aquilo que no direito comercial, que agora se chama empresarial, chama de afexus societatis, porque ele divulgaria como sua uma marca de alguém que não é sua, sendo que são da mesma família, só para dar uma força, sendo que ele atua também. Então, das duas, uma, ou ele era concorrente, estava jogando contra o patrimônio, ou, de fato, ele era sócio. E foi essa, essa chave que o desembargador virou e disse, não, isso aqui confirma o indício. Por quê? Porque, embora sejam pessoas jurídicas, o comportamento é dos sócios, é pessoa física. E essa necessidade de postar, ela pode vir de uma autopromoção, eu quero me mostrar descolado, que eu vou para a Angra dos Reis, ou que eu dirijo o caminhão sem estar assentado no banco do motorista, ou, enfim, mil coisas, eu dou minha opinião sobre escrivão, eu não tenho medo, mas também pode acontecer de eu estar usando isso para fins comerciais, marketing, sem ego, sem vaidades, eu simplesmente estou promovendo uma marca, porque aquela marca, de uma certa forma, me beneficia porque eu sou o dono da empresa. Então, vejam vocês, eu falei no recorte etário-geracional, a juíza de primeiro grau, em tese, é mais jovem do que o desembargador, mas ela fez uma análise dizendo, não, isso para mim não é prova, porque ela provavelmente vê tanta postagem sem sentido, que isso não quer dizer nada, o sujeito pode ter feito só de deboche, enfim, isso não é, porque a internet é um território de irresponsabilidades, todo mundo é adolescente, o desembargador, a equipe dele, o servidor, diz assim, não, só um pouquinho, economicamente, uma empresa vai fazer uma postagem sem sentido, a não ser que ela queira prejudicar o concorrente, falar mal, e tal, é claro que tem uma relação, não basta o mesmo endereço, não basta o parentesco, não basta a atividade comum, tem caroço nesse angu, e aí se direcionou a execução para essa empresa, o que que lhes parece? Uma postagem é só uma postagem ou às vezes ela pode confirmar outros indícios? Professor, eu acho que é relativo, professor, tem que ver o contexto, no caso a caso. Nesse contexto? Porque eu já vi casos, tipo assim, que eu mesmo, vou andar no contexto, falar de outro advogado, outro colega, e postar, é da mesma área, e falar bem dele. Mas vocês são pessoas físicas, são profissionais liberais, eu estou falando de uma empresa que comercializa o mesmo produto da tua e é a tua concorrente, tu vai anunciar o produto dela. compartilhou, mas foi o sócio da empresa que compartilhou. Pessoa física, pessoa física fazendo publicidade do concorrente? Não, se eu fosse da parte difícil da execução, eu ia defender exatamente isso, que há uma ligação e que há um... Partir para o mesmo grupo, mas se eu sou da defesa, eu ia partir para outra tese, eu não vejo como não defender. Travou. Ou eu trarei. Travou. Travou. Fui eu que caí, não foram vocês, não. Não foi o Denilson, fui eu que caí. Então, nesse caso... Não, agora voltei, Silmar. Então, nesse caso, é claro que eu posso defender que não é nada, ou que é, mas o que o desembargador entendeu? Se não fosse nada, ele não ia fazer propaganda da concorrente, só que a concorrente funciona no mesmo enderegente, que ele, concorrente da família dele, aí ele entendeu que havia algo mais ali. Tem 100% de certeza que não permite contestação? Não, é entendimento. Ele tem que formar o convencimento. Tinha uma certidão do oficial de justiça, tinha os contratos sociais, tinha a postagem da rede. Então, não estou dizendo que é uma resposta pronta e acabada. Como a professora Viviane levantou ontem, nós estamos aqui debatendo, trazendo elementos. E dentro do debate, vai ter sim, vai ter não, e vai ter não ter opinião formada. Certo? Alguma pergunta em relação a esse julgamento? Eu só achei interessante, porque é mais uma coisa que eu posso trabalhar, porque eu trabalho muito com execuções, principalmente na área trabalhista, que escritório é trabalhista aqui. Sim. Eu faço outra área, mas dois colegas nossos aqui trabalham, eu pego muitas execuções dele. Agora eu vou ficar atento também nessas postagens de família nas redes sociais. Fiquei interessante. O pedido, quando é aberto, ele permite, mas às vezes ele é fechado. E não há, às vezes, tem gente que põe, por exemplo, no feed, o telefone celular. Sim, não, isso eu não peguei. Eu faço uma citação hoje em dia. Tu não tem o endereço, mas tu faz uma citação. Perfeito, professor. Certo? Então, se ninguém tem pergunta, eu vou trabalhar mais um acordo, também do Rio Grande do Sul. Uma questão bem interessante aqui. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês. Primeiro eu vou digitar aqui rapidinho o acordo, o número. Aqui é um sumaríssimo, só um pouquinho. Vamos fazer rapidinho o registro. 0, 0, 20, 240. Vamos lá. Mais um. TRT 4. TRT 0, 0, 20, 240. 09, 21. 5. 04. 0, 0, 0, 11. Aqui é um RO. Aqui é um RO de procedimento sumaríssimo. Ele chama de ROPS lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Ah, não. Isso é outra coisa. Esqueço. Não é isso aqui, não. Vamos voltar aqui. Por que que não está abrindo agora? Em vez que abre, em vez que não abre. Vamos de novo. Agora. Agora abriu. Este aqui. Acorda. Vamos lá. tem uma questão de nulidade, embarque de declaração. Não é importante. Ah, aqui é contradito. Não, não é essa decisão, não. Estou olhando a corda errada. Estou um pouquinho. Leia errado. Estranho, tinha salvo. Só um minutinho. Justa causa, contradito. Tem uma outra questão aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar uma outra aqui. Uma decisão do TST. Vou pegar uma decisão do TST aqui. Uma justa causa. Aqui, ó. Esse acórdão é bem interessante. Esse acórdão do TST ele traz uma questão bem complicada. É a questão do poder hierárquico e rede social. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vocês estão vendo, né? Depois eu ponho o número desse processo. O que aconteceu aqui? Aqui. Vou botar na parte que ele fala. Um pouquinho. Justa causa. O reclamante, aqui é uma questão de cipa, tá? O reclamante pugna pela reforma da sentença que convalidou a dispensa por justa causa sob o argumento de que houve dupla punição. Não há prova de que praticou falta. E não houve imediatidade. O que ficou demonstrado e foi o fundamento da sentença que foi levado até o TST? O reclamante refere que solicitou ao colega Avelino, que estava em serviço, porque ele era chefe, uma foto do funcionário Sérgio. E assim que recebeu a informação, repassou o policial Odair, que também prestava serviços à ré. Ele obteve a foto e repassou sem autorização. E se entendeu, aí vem a importância aqui dessa questão. Tanto a Mayara quanto o Edenilson trabalham com áreas correlatas ao direito de trabalho, mas se consideram propriedade intelectual e também LGPD e tal. O que o empregador fez? Ele despediu por justa causa porque entendeu que houve quebra de fidúcia. E qual foi a quebra de fidúcia? Ele, como chefe, deu ordem para que outro colega, que era amigo da rede social, obtivesse uma foto do trabalhador da rede social e repassou para um policial. Então, ele, embora fosse responsável como gestor, ele usurpou os limites do poder. É, é um reconhecimento ilegal, é o que a Simone está dizendo. Mas não foi nem essa. Aqui foi vazamento de informação, porque a foto estava no perfil privado, não estava no perfil aberto. Ele tinha fotos pessoais e o chefe disse, vai lá e busca uma foto dele, traz aqui que eu vou mandar para a polícia. Então, para a empresa, a despedida dessa ordem se deu porque ele usou de uma condição de chefe para obrigar alguém que era contato privado do trabalhador a pegar uma foto dele e ele, sem autorização da empresa, passou para a polícia. Entenderam mais ou menos qual é a confusão aqui? Aqui tem uma violação de intimidade, privacidade, e ele teria usurpado os poderes, usurpado o mandato. É como quando o advogado é acusado de ter feito coisas fora do mandato, ou mesmo um parlamentar que invoca a imunidade para se proteger sobre coisas que não têm relação com o mandato. E aqui, tanto o juiz de primeiro grau, quanto o acordo regional, quanto o TST, embora o TST não reexamine fatos e provas, disseram o seguinte, não, aqui foi regular. Acho que poderia ser revertida a justa causa se o autor demonstrasse que houve dupla punição ou não imediatidade. Mas o que o processo traz, eu vou passar os números para vocês, é que não houve dupla punição. Mas ainda assim, a imediatidade não é uma imediatidade TikTok. Vou botar aqui, TST, AG, vou botar os dados para vocês. Então, 1879, 82, 2017, 502, 0,302. Então, aqui, da mesma maneira que eu já tinha dito naquela ação do motorista, que era de responsabilidade civil, que era uma relação de emprego, mas que a questão estava na repercussão social, se a internet é um equalizador ou não, aqui também. Aqui a visão do empregado que foi despedido é que a internet é um pomar, é um canteiro, se serve quem quer. Só que, no caso, serve quem quer quando a rede é aberta. Quando a rede é fechada, quem fizer a transposição do ambiente privado para o público, começa a assumir um risco. Quem dá ordem e usa disso para um outro fim, assume um segundo risco. E aí nós vamos trabalhar na aula de sexta essa questão de o que acontece em um grupo privado. É privado ou é privado naquele momento e depois um membro pode levar para fora? Foi o caso que eu falei para vocês da lista de e-mails e do juiz que estava debatendo com os colegas uma questão em tese. Porque, como eu falei, nós temos os direitos de personalidade e nós temos também que entender as causas e consequências. muitas vezes a pessoa e nós vamos trabalhar isso na sexta faz um desabafo num grupo fechado. É como se estivesse numa mesa, num restaurante, num bar ou mesmo num clube falando com amigos. Bah, gente, não aguento mais aquilo. Bah, essa situação me deixou chateado. Não sei como é que vocês aguentam. Só que o problema é que na rede social, além de dar o print, eu tiro do contexto. E quando eu conto algo que foi conversado num círculo, num grupo, é a minha versão. Olha, Gabriela, eu ouvi dizer que a Adria comentou tal coisa. Parece que ela estava fazendo. É diferente de eu dizer assim, olha isso aqui, me diz se tu acha que tem relação. A forma de narrar é uma, a forma de mostrar um print que é dentro de um hall de mensagens, só o recortezinho fica num outro sentido. E se eu já estou condicionado a achar que o Edenilson quer falar mal de mim ou quer me prejudicar ou quer alguma coisa, eu vou tirar conclusões que não estão ali. Não estão no texto. Estão no contexto e muitas vezes o contexto é do intérprete, não é da mensagem. E aí vem na linha daquilo que o Edenilson perguntou. Tá, mas a pessoa que se ofendeu, se ela já tiver uma predisposição a adoecer e ela teve um agravamento dessa moléstia por conta das mensagens, eu vou ter que parar, botar em cima da mesa e dizer o que isso aqui é presumido, o que isso aqui é real. Porque eu posso imaginar que vocês fechando as câmeras estão querendo me constranger como se estivesse fazendo greve no meio da aula e é uma orientação da escola superior da advocacia. Entende? A gente tem que separar as coisas para não levar para um lado de todo ruim. É, na verdade, Gabriela, não é nem tirar do contexto, é criar um contexto ainda maior. A gente faz o recorte e ao invés de pegar aquele tecido recortado e colocar num outro lugar igual, a gente faz uma aplicação num jeans ou um patchwork. A gente leva para outro contexto. E aí a forma que eu narro, como eu conto e de que maneira eu introduzo, mesmo que eu seja fiel ao texto, a entonação da narrativa pode mudar toda a perspectiva. Então, na advocacia, no direito, a gente sabe que as versões têm maior probabilidade e menor probabilidade de ser aceitas, muitas vezes, no momento em que elas são trazidas, na forma que elas vêm aos autos, depois do que e antes do que. Tudo é importante. Todo detalhe é importante. Seja na discussão que a Mayara trouxe do strike, seja na questão que o Edenilson trouxe da ofensa pessoal, se é algo muito particular. Então, assim, a gente está muito acostumado com o computador e com a internet, copiar e colar, demanda de massa, pega um modelo aqui, um modelo ali, mas essa percepção das redes, ela é muito artesanal. Ela é muito de um tempo, de um lugar, de um momento histórico. Pensem comigo, se a gente pensar em fake news, fake news, que é uma versão tida por mentirosa, existe desde que o mundo é mundo. Mas na internet, ela ganhou uma proporção gigantesca. A pergunta é, quem cria o factóide, sabe que é mentira? E quem repassa, se preocupa em saber que é mentira? O que faz a diferença é a velocidade. Como a gente, às vezes, nem lê a notícia, já repassa, às vezes, vem aquela chamada, morre a rainha Elizabeth. Eu já entrei em várias matérias, ela não tinha morrido ainda, mas já imaginou como vai ser o dia em que a rainha Elizabeth morrer? Às vezes, eu nem li, já passei para outro e disse, ela morreu. Quando ela morreu também, passaram dias dizendo que ela tinha morrido e ela estava doente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não com o que a gente realmente faz, mas como a gente mostra aquilo que foi feito, seja na execução, seja no conhecimento, seja na contradita, seja na instrução do cliente. E eu digo muito isso pelo seguinte, embora se imagine que os trabalhadores tenham mais a perder com redes sociais, pelas contraditas e manifestações, isso e aquilo, quem advoga para a empresa e faz compliance, também tem um manual de procedimentos, tem uma série de recomendações e até onde vai o poder do empregador. Porque, embora haja um espaço de trabalho e não trabalho, eu não posso imaginar que a minha empresa que trabalha com determinado segmento vá conviver normalmente com alguém que no seu perfil pessoal, que não advoga para a empresa, faz apologia a crimes de ódio, a racismo, a misoginia, a LGBTfobia. Ah, mas isso não interfere no fato dele ser designer de ambientes, ele é um projetista de móveis sob medida. Mas eu não quero, eu não posso imaginar a minha marca associada a alguém que faça discurso de ódio contra 90% dos colegas. Eu trabalho com uma empresa inclusiva, com responsabilidade social. E aí a discussão é a seguinte, se eu despeço é discriminatório, se eu despeço sem dizer o porquê, pode gerar uma presunção de preconceito ou discriminação, ou eu posso despedir por justa causa, e aí aproveitando o gancho do Edmilson, que é da LGPD, posso perguntar na entrevista de seleção ou analisar os perfis da rede social. Vou dar uma hipótese para vocês que a gente trabalhou no curso 1. Eu estou fazendo aqui com a Gabriela uma entrevista de emprego, pergunto coisas para ela, vejo o currículo, lá passando, eu digo assim, você tem esse perfil no Instagram? Tem, me mostra, ela mostra, fechado, abre. Como examinador, eu posso pedir para ver o perfil? Na hora, assim, no susto? Isso geraria responsabilidade pré-contratual? O Edmilson entende que não. Alguém entende que não também? Podem abrir agora que a gente está na reta final. Esse horário está todo mundo com fome, ninguém entende que nada. A Simone acha invasivo, mas não sabe opinar. E aí a pessoa diz assim, não, não vai entrar. Aí elas, não, tudo bem, não, obrigado, é só um pedido, pode ir embora que a nossa entrevista acabou. a Nubia acha que é algo pessoal e que extrapola os limites do razoável. A questão é a seguinte, se ninguém leva isso ao conhecimento do Ministério Público, eu não tenho como provar que eu não fui selecionada por causa da negativa. Da mesma maneira que uma empresa em Minas Gerais que trabalhava com próteses, dentárias e restauração, botou no anúncio vaga para pessoas com boa aparência e aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública dizendo o seguinte, embora boa aparência seja um conceito subjetivo, a empresa dizia no anúncio que não aceitaria candidatos com dentes que não fossem alinhados ou tivessem identificação com o serviço. Então, já tinha que nascer com a dentadura pronta, embora as pessoas pagassem para arrumar. Nem pessoas acima do peso, nem pessoas de determinadas etnias, isso não foi dito, isso foi investigado depois, porque essas pessoas deixavam o currículo com foto, nem pessoas de determinada idade e aí vem a discussão. Individualmente tem como provar? Não, mas numa investigação no inquérito civil público e numa ação civil pública tem como trazer elementos que mostram que é uma prática maior, macro, e que é discriminatória. Eu posso não pedir um currículo com foto, mas eu posso pedir para que ponha um perfil social. Esses dias eu fui preencher um cadastro numa loja e me pediu perfil do Facebook, eu falei, não vou dar perfil do Facebook. Queriam ficar mandando propaganda e coisas, mas também queriam ver meus hábitos de consumo. Então, isso é uma questão algorítmica. Nós sabemos que os algoritmos são programas que são alimentados com determinados dados e preferências e que excluem pessoas e incluem pessoas. E aí o direito está aí para dizer se o algoritmo responde ou não ou a gente vai atrás de quem programa o algoritmo ou quem dá ordens para o programador, que essa sim é uma questão essencial. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, colocação? não ficou clara alguma explicação? Agora, não só podem, como devem, abrir as câmeras e fazer as suas considerações. A Gabriela gostou muito. Pela primeira vez a Gabriela opinou. Eu vou falar sobre a geolocalização, tá, Gabriela? Que uma coisa na esfera penal é o réu não ser obrigado a produzir prova contra si. Então, se pedirem para ele apresentar o celular e tal, ele pode se negar, assim como ele não precisa fazer o teste do bafômetro. Mas, na persecução penal em que tem o princípio inquisitório, o juiz pode determinar a busca e apreensão do aparelho e, nessa busca e apreensão, acabar fazendo uma devassa naquilo ali. Aí tem que ver se a cadeia de custódia foi preservada, se há autenticidade, se há autoria, se não houve violação. Aí é uma questão de provas digitais. Mas, em termos de provas em geral, e eu acho importante a gente destacar, não existe prova digital sem prova. Então, para poder falar de prova digital, a gente tem que falar da teoria geral das provas. E a prova digital é uma prova igual à documental, porém, num formato imaterial. Então, ela é o documento. mas nós estamos falando aqui no direito do trabalho de relações de direito privado, salvo quando o Estado é empregador, embora a legislação do trabalho tenha uma natureza cogente, pública, muito importante. Ele é um direito híbrido, parte privada, parte público, com forte investida do poder público. Então, no direito do trabalho, geralmente, quem quer juntar a prova digital é o trabalhador, não é o empregador. quando o empregador junta é o disco tacógrafo, é o localizador do caminhão, são coisas que podem ser recortadas. O empregado, nos processos que eu tenho atuado, principalmente de motorista, ele quer juntar, porque há empresas que digitalizam e depois adulteram o PDF, o que mostra que a cadeia de custódia não foi respeitada. Então, o princípio da legalidade no direito privado é tudo que não é proibido é permitido. No direito público é tudo que não é permitido é proibido. Da mesma maneira, a questão da geolocalização no processo. O processo civil, o qual o processo trabalha uma projeção, tem uma perspectiva. No processo penal, o indúbio pró-reo, o nosso processo trabalha em dúbio pró-operário. Então, a gente tem que botar esse recorte da obrigatoriedade de buscar a geolocalização na regra que vai se fundar. O direito à intimidade, à privacidade, num conflito com o interesse público, sobre a reparação ou punição, prevalece o direito de investigar, punitivo, ou prevalece o direito de privacidade e intimidade. É uma questão interessante. Eu realmente não sou juiz penal, mas acho que depende do bem jurídico tutelado, da espécie de crime e da existência de outras provas. O TRT da 12ª região tem uma tem uma decisão emblemática, deixa eu ver se eu acho o livro aqui, não acho que o livro não está aqui. Ah, está aqui. Tem uma decisão emblemática falando que o dado de geolocalização só pode ser juntado se todos os outros meios não forem suficientes. Então, seria uma prova supletiva. Falando de provas digitais, eu vou recomendar esse livro aqui que o pessoal da 15ª região conhece, que é Provas Digitais no Processo de Trabalho e Realidade Futuro, da juíza Ana Paula Silva Campos Misculim, que é daí de Campinas, daí não, de lá de Campinas, Daniela Ibertaquini, que é aqui de Santa Catarina, e o Platon Teixeira de Azevedo Neto, que é de Goiás. Esse livro foi feito com juízes que participaram do primeiro curso de provas digitais da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. Ele é da Lacie, foi lançado há pouco tempo, já estão fazendo uma segunda edição. É uma obra bem didática, bastante interessante e que eu recomendo a todas e a todos. Vamos ver aqui mais alguma coisa no chat. A Gabriela disse que gostou, KKK, porque eu disse que ela pela primeira vez opinou. A Luciana, obrigado pela aula, pode sair, não tem problema. Os herbes também, que são os documentos de localização e torre, ela entende que de ofício não, mas aí a gente está discutindo cada esfera. A Tânia gostou, está com uma gripe muito forte, por isso que ela deixou a câmera fechada, mas sem condições de se manifestar. O Denilson está surpreso, porque tinha uma ideia diferente e está impressionado e feliz. Que bom, Denilson. Obrigado. E a professora Viviane também. A Simone entende que prevaleceria o direito à intimidade, de acordo com os últimos posicionamentos, inclusive de busca e apreensão. A Anne deixou gratidão aqui, namastê, e a Ruth agradeceu. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação a fazer ou alguma dúvida, aprendendo bastante, que bom, Simone. A aula foi elucidativa, disse o Victor. Eu vou dar por encerrada a atividade, coloco o perfil, tanto o www.direitotrabalhocrítico.com, que é o blog, quanto no Instagram, arroba Direito do Trabalho Crítico, quanto no Facebook, Direito do Trabalho Crítico. Vocês têm a possibilidade, que a professora Viviane já disponibilizou, do grupo de WhatsApp deste curso, que é Direito do Trabalho e Redes Sociais, ou Redes Sociais do Trabalho, agora não me recordo. E se quiserem, eu deixo aqui o meu e-mail também para algum contato, alguma coisa, a gente vai se falando, se não até sexta. É o oscarcrost, arroba hotmail.com. Isso. É o meu nome inteiro, sem ponto, sem nada, hotmail.com. Certo? Então eu dou por encerrado, estão todos dispensados, todas, todos, todos. Agora começam as janelinhas a se fechar, pique, 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 pique. Obrigado, Anny. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Silmara, Gabriela. Bom almoço, Benilson. Jefferson. Até sexta. Nada, Tânia. Eu que agradeço. Té, Vitor. Té, Jefferson. Eu que agradeço, Isabela. Obrigado. E a aula não é minha, a aula é nossa. Então, se foi boa, é porque vocês também colaboraram, contribuíram cada um com a sua experiência e possibilidade. e quem não conseguiu assistir toda ou quer rever ou quer ter alguma coisa para aprofundar, pode trazer para a aula que vem que a gente busca e não fecha a questão, tá? A gente tem tempo para conversar bem. Então tá, agora nós temos mais alguns colegas aqui saindo, temos mais 14 pessoas. Se ninguém tiver pergunta, eu vou sair também. Obrigado, tá, gente? Até sexta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto